Buenas, tudo bem? Meu nome é Rafa e hoje eu quero responder a outra pergunta. Pois é, eu tenho respondido várias perguntas nos meus vídeos, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre hospedagem, mas eu preciso atualizar esse vídeo também, quero te dar outras dicas e te ajudar a escolher um hotel bom, um lugar bom para ficar aqui na cidade, tá? Então eu vou te guiar em como tu consegue encontrar hospedagem em Londres com preço bom e num lugar bom. Eu falei que eu vou te guiar e eu posso realmente te guiar aqui em Londres porque eu faço passeios em grupo e passeios privativos, grupo com temas definidos e dias definidos ou privativo para o teu perfil, interesse e para a data que tu vai estar aqui na cidade, obviamente, né? Então me contata nos detalhes ali na descrição do vídeo, tem contato por várias formas e a gente troca uma ideia e vai ser um prazer poder mostrar um pouquinho da cidade para ti. Mas, claro, vamos começar por onde ficar antes de saber os passeios que tu vai fazer, né? Então, assim, localização é bem confusa, eu tenho umas notas aqui para não esquecer de te falar nada, então vamos começar falando da localização, tá? Bem importante, não precisa tu se hospedar no centrão de Londres, não precisa tu estar em Piccadilly Circles lá ou perto do Palácio de Buckingham ou dentro do palácio, no colo da rainha, dividindo quarto com ela. Não precisa, tá? Porque Londres tem muita coisa para ver, muita coisa para fazer em diferentes lugares da cidade. As coisas são próximas, só que tu pode explorar a cidade por áreas. Ou a área do Palácio de Buckingham, ou a área da Torre de Londres, ou Notting Hill, ou Condentown, ou Granite, enfim, tem várias áreas. Então não adianta tu ficar perto do Palácio de Buckingham se realmente, de qualquer forma, tu vai precisar pegar um transporte para se deslocar para outros pontos turísticos. A não ser que tu fique, tipo, 3, 4 dias, tu for fazer essa loucura de ficar pouco tempo, daí pega um lugar mais central, mais miolo, para tu não perder tempo com deslocamento. Mas assim, vai te custar um pouco a mais. Então se tu estiver procurando um custo-benefício, for ficar 5 dias ou mais, foca em ficar na Zona 2, principalmente, tá? Já vou te explicar mais o que é a Zona 2, mas na Zona 2 do metrô vai ser o canal para ti. Porque daí tu vai mesmo assim pegar transporte, tu pode já gastar uns 20 minutinhos, talvez até no máximo meia hora, em transporte que não vai influenciar tanto assim no teu dia, né? E vai economizar um pouco no transporte por ser mais afastado da região central da cidade. Tu vai gastar um pouquinhozinho a mais de transporte? Não vai, porque a Zona 1 e 2 tem o mesmo preço de transporte, então é a mesma coisa, tá? Então por isso tu vai conseguir assim economizar um pouquinho mais. Dito isso, o que eu sugiro sempre é ficar perto das estações de metrô, tá? Eu falei na Zona 2, onde eu indico para tu ficar, mas confere nos hotéis, eu já vou te dar a ferramenta, a forma de tu fazer isso também, confere qual estação que tem perto e provavelmente estando nessa zona que eu falei, Zona 2, tu vai estar ali a 5 minutos, no máximo 10 minutos de uma estação de metrô, o que está tudo certo. Então isso é o mais tranquilo, mas isso, ter conexão fácil, acesso fácil ao transporte público é o mais importante para ti. Eu já vou te dar uns exemplos de bairros também, tá? Então vai ficar mais fácil de entender. Mas afinal, guri, o que é a Zona 2? A cidade é dividida por zonas, então o centro da cidade, se referindo à região ali de Trafalgar Square, vai ser o ponto, o marco zero, tá? Então ao redor dessa área ali é a Zona 1, ao redor disso, imagina um anel mesmo, seria a Zona 2, ao redor disso é a Zona 3. Então não adianta dizer, ah, eu vou ficar na Zona 2 ou vou ficar na Zona 4. É uma área segura, por exemplo, uma área boa, não tem como dizer, porque a Zona 4, ela circunda, ela cerca a cidade, ela cerca o centro da cidade, então é uma área muito ampla, tá? Mas assim, tu estando na Zona 2, não vai ter uma área que não é segura. Claro, cuidados básicos, né? Mas qualquer área da Zona 2 é legal. Não precisa me perguntar, guri, esse bairro aqui ou essa estação aqui é na Zona 2, mas isso aqui é legal? Se é Zona 2, eu já estou te dizendo, vai com tudo, tá? Ou no centro, Zona 1, ou na Zona 2, é bem tranquilo. E aí, como que tu sabe que zona que o teu hotel está? Bom, ali na descrição do vídeo tem pra ti um link com o mapa do metrô. Então tu vai abrir o Google Maps, vai botar lá o nome do hotel, vê qual estação que está mais perto do teu hotel, e aí tu vai conferir nesse linkzinho que eu coloquei ali pra ti, que tem um mapa separado por zonas, tu vai conferir lá. Ah, tá aqui perto da estação, por exemplo, Paddington, beleza. Paddington está aqui na Zona 2, então assim que tu descobre em qual zona que está, tá? E agora falando de bairros e nome de estações, então, pra tu saber. O que eu indico, principalmente, é pra tu pensar nos arredores do Hyde Park e do Kensington Gardens, que até estou olhando no mapa, é um parque só, né? Mas os arredores desses dois parques ali é tranquilo. Então, no norte tu tem Paddington, Basewater, mais pra esquerda um pouquinho ali a oeste tem Notting Hill, e aí já do lado esquerdo tem Kensington, e na parte de baixo, South Kensington, Earl's Court, não precisa ser colado no parque, tá? Não é por ser perto do parque, mas nos arredores, nos entornos do parque. E depois, um pouquinho pra baixo ali, mais a sudeste, vai ter a área de Pimlico e Victoria, que também tem fácil conexão de transporte, e se tu estiver disposto a caminhar até a região do Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, é possível também, tá? Então, nesses arredores ali, é o que eu te digo de principal pra hospedagem. Mas também tem algumas estações, algumas áreas no sul, na margem sul do Rio, quero dizer, que também são, tem alguns, tem vários hotéis no entorno, tem a região de Waterloo, Southwark ou Lumberth North, tá? Que também tem algumas, alguns hotéis com preço bom e tal nessa região ali, tá? Claro que eu não conheço hotéis pessoalmente, eu nunca fiquei hospedado em Londres, então não posso te dizer se um hotel é bom ou ruim. Então, como que eu sei se um hotel? Como que eu indico um hotel pra alguém? Eu, na verdade, indico, eu dou a ferramenta, que é o que eu tô fazendo aqui, né? Então, como é que tu vai pesquisar? Vai pesquisar lá no Booking.com, que tem acordo com vários hotéis aqui, então um ótimo site, ali na descrição do vídeo já tem o link pra tu ir pra lá, e assim, antes de eu te dizer os detalhes, deixa eu te dizer que tu reservando por esse link, tu paga o mesmo preço do que tu entrar diretamente no Booking e eu recebo uma remuneração por isso. Então, tu vai estar apoiando o meu trabalho de estar te dando essas dicas aqui também, então eu te agradeço desde já se tu fizer isso, tá? Se tu usar esse link que eu coloquei ali. E aí, assim, tu coloca lá a data que tu vai ficar aqui nessa idade, quantas pessoas que são, né? Um casal, ou se tem alguma criança, idade da criança, tudo como ele pergunta lá, e assim que aparecer os resultados, ignora os resultados. Aí agora tu vai para os filtros, no lado esquerdo da tela tem vários filtros que tu pode usar. Então, tu vai colocar ali tudo que tu quer saber, tudo que tu tem de requisito em relação ao teu hotel. Uma coisa que eu indico já para começar é colocar a avaliação do hotel. Eu costumo colocar para hotéis que eu pesquiso, acima de 8, a avaliação das pessoas ser acima de 8.0. Tá? Então, quando tu bota lá nota 8 para cima, já vai dar uma boa filtrada em hotéis e já vai saber que são hotéis bons, que as pessoas gostam de ficar lá, né? Se tu faz questão de ter café da manhã, já pode marcar ali a opção café da manhã, mesma coisa para cozinha ou internet. Bom, internet hoje em dia todos tem, né? Mas ainda assim... Mas se tu quer frigobar, por exemplo, frigobar não é uma coisa muito comum nos hotéis de Londres. Então, se tu faz questão de ter frigobar, já bota ali nesse filtro também. E um filtro muito importante também, marca lá no comecinho, vai ser mostrar apenas acomodações disponíveis, porque assim a gente já dá uma boa limpada na pesquisa também. Se tu já tem a tua passagem fechada, comprada para aquelas datas, já tira hotéis que não estão disponíveis, né? Só olha os hotéis que estão disponíveis. E o filtro mais importante, claro, é o orçamento. Ah, eu quero gastar só no máximo 120 libras por noite. Então, já coloca ali 120 por noite. Esse valor que aparece nesse filtro é por noite, tá? Não é o total. Então, 120 por noite e pronto. Beleza. Agora tu aplicou todos os filtros. Ainda ignora essa lista que vai estar na tua frente. E agora tu vai fazer abrir o mapa. Tá? Tu vai ver ali em cima, tem o íconezinho do mapa. Clica ali e todos esses hotéis que tu tá vendo agora na tela são hotéis disponíveis dentro do teu orçamento e com os filtros que tu aplicou. E com as avaliações, inclusive, que tu já selecionou também, acima de 8 nesse exemplo que eu dei, né? Então, aí agora tá a nata da seleção de hospedagem pra ti. Então, aí clica neles, vai dando uma olhada. Primeiro, claro, tu já tem ali também um bom embasamento da localização e tu já sabe se ele é perto das estações de metrô também, porque tu já consegue ter uma ideia, né? Então, aí clica nele. Quando tu clicar no nome dele, ele vai abrindo uma outra aba. Daí tu pode dar uma lida mais completa. Então, faz uma listinha aí de umas 5, 6 opções. Depois de ter essas opções, com calma, separa uma meia hora pra isso, uns 15 minutos, tá bom, pra ler as avaliações das pessoas. Às vezes tem pessoas que reclamam de, ah, não tinha ferro de passar, por exemplo, sabe? Aí isso é uma reclamação. E aí, claro que pra mim isso não interessa, então eu nem considero essa reclamação. Mas se as pessoas estiverem falando, por exemplo, de, ah, é muito barulhento, dá pra ouvir o quarto do lado, é uma rua muito barulhenta. Aí, claro, eu já indicaria descartar esse hotel, né? Não sei, tu não se importe com isso, que tu durma feito uma pedra. Não adianta, claro, perguntar, é pra qualquer pessoa, eu digo, né? Não adianta, às vezes, o questionamento de esse hotel é bom ou qual hotel tu me recomenda, porque isso é muito relativo. Depende de tudo, do teu orçamento, onde tu quer ficar, quanto tempo tu tem na cidade, blá, blá, blá. Então, por isso que tu precisa fazer a pesquisa baseado no teu perfil, no teu estilo, no que tu tá buscando e tá afim de ver na cidade também, né? Às vezes tu tá vindo pra cá pra focar numa feira ou num evento, como um show ou Wimbledon, por exemplo, daqui a pouco, se tu vem só pra isso, vai ficar uma, duas noites, aí, claro, que já faz sentido ficar mais perto desses lugares, né? Espero ter te ajudado com essas dicas, mas lá no site, no meu site, eu tenho detalhado também algumas dicas de alguns hotéis que eu já separei baseado em notas boas e tudo mais, então dá uma olhada lá nessa página também, tá? Porque assim já pode te ajudar bastante, dá uma boa filtrada na tua pesquisa também, tá bem? E ali na descrição do vídeo, como eu falei, tem os links e também tem o link de como tu me contata pra fazer um passeio comigo aqui em Londres. Vai ser um prazer mostrar a cidade aqui pra ti e a gente se vê semana que vem com mais um vídeo por aqui ou num passeio comigo aqui em Londres. Até lá! Tchau!